Falando ainda sobre esse assunto, sobre essa questão da segurança nas escolas, todas as unidades de ensino de Três Lagoas contam com câmaras de vídeo monitoramento, viu gente? Elas monitoram 24 horas todas essas unidades. A Secretaria Estadual de Educação destaca que todas as unidades de ensino de Três Lagoas estão seguras e pede, gente, para que os pais enviem os seus filhos para as escolas. As 12 escolas estaduais de Três Lagoas já dispõem de monitoramento eletrônico. Algumas, como a Escola Jomap, por exemplo, já contam com câmaras de vídeo desde 2019. Outras tiveram implantados o sistema nos anos seguintes. Desde 2022, todas as unidades da rede estadual de ensino contam com o sistema de monitoramento eletrônico. Além disso, as unidades passaram a ser cuidadas por uma empresa de monitoramento que fica responsável por todo o patrimônio escolar 24 horas nos sete dias da semana. A preocupação com a segurança dos alunos, servidores e patrimônio público, conforme a coordenadora regional da Secretaria Estadual de Educação, Marisete Bazé, não é de hoje, pois o governo do Estado já vem investindo nessa questão há alguns anos. As nossas escolas do Estado são monitoradas e todos os nossos diretores estão preparados para tranquilizar a população, a comunidade. E nós queremos aproveitar este momento de falar para o pai que as escolas têm ronda policial. Nós participamos da reunião da Força de Segurança da cidade de Três Lagoas. O prefeito também participou e o prefeito ficou muito preocupado com a situação de Três Lagoas. Porque nós temos prefeito aí de outros municípios que quer pedir só para o município. O nosso prefeito pediu que todos nós estivéssemos unidos até as escolas particulares para participar com a gente, toda essa frente de segurança. Então, a escola está bem segura, bem próxima a escola vai ter sempre um policial para socorrer. E com o nosso pacote de segurança que o governo lançou ontem, nossas escolas são monitoradas, mas a frente da escola não é. Que vai colocar câmaras na frente das escolas, vai colocar o botão de pânico. Isso é só para esse momento. Vai ativar o projeto Escola Segura. A respeito do dia 20 de abril, data em que as fake news falam de possíveis ataques nas escolas, o secretário estadual de Educação, Hélio Dyer, disse que as escolas não vão alterar a rotina. Pelo contrário, conforme disse Bazé, será o momento para fazer uma grande reflexão sobre a violência na escola. Policiais estarão em todas as unidades. No dia 20, a gente quer que seja um dia diferente de acolhimento a este aluno, de falar sobre esta violência e que o pai fique tranquilo, que nós estamos de olho a todo momento. Bazé, por exemplo, tem parentes que estudam nas escolas públicas e todos estão frequentando normalmente. Claro, minha neta estuda na escola municipal e minha sobrinha estuda na escola Dom Aquino. Todos estão indo para a escola. Então, não há motivo para ter medo de mandar o filho para a escola. Ele está lá para aprender e a escola é segura. É o lugar onde ele deve estar. Bazé ressalta que existe toda uma rede de apoio para os alunos e profissionais que precisam de algum tipo de ajuda. E até nas coordenadorias existem as psicólogas e assistentes sociais. Todos os nossos alunos são acompanhados. A gente dá suporte para a família também. Quando acontece algum surto com o aluno, a gente acompanha, encaminha. A gente tem a parceria com o município. O CAPES colabora com a gente. Então, há todo o envolvimento. Faz tempo que eu estou dizendo aqui que, graças a Deus, a Polícia Militar tem colaborado. Esse projeto da Ronda não é da agora. E esse comandante que chegou aí, ele enfatizou isso nas escolas. Então, a escola está bem segura. E a gente quer contar com o pai que o pai mande seu filho para a escola. E que o pai e a mãe, antes do filho sair para a escola, olhe a bolsa dele, olhe o celular, Vistoria sempre, acompanhe seu filho, dê bastante amor para ele, vê o que está acontecendo. Porque quando o pai e a mãe não acompanham seu filho, outras pessoas maldosas adotam. Então, o pai tem que ter esse cuidado com essa criança. E a gente, então, quer essa colaboração. A coordenadora reforça a importância dos pais não terceirizarem a educação dos filhos. A escola simplesmente cumprimenta a educação e o amor que o filho dá em casa. E hoje a gente tem muito problema. Hoje tem mãe que expulsa a filha porque ficou grávida, não quer. Tem várias situações. Então, essa família tem que repensar este amor e este carinho.